No dia 19 de março é comemorado o Dia do Artesão. Aqui no Vale, este ofício já revelou grandes nomes como Zefa, Lira, Ulisses e Dona Isabel, conhecidos em nível nacional pela beleza e originalidade da arte produzida. O artesão tem o dom de criar belas formas de materiais já existentes na natureza, como o barro, a madeira e o ferro. Através de suas mãos habilidosas e de muita criatividade, surgem peças únicas e bastante originais, como as famosas bonecas de barro de Dona Isabel de Santana do Araçuaí e de Dona Zezinha de Minas Novas. Animais, santos e imagens do imaginário de Zefa esculpidas em madeira e as máscaras de Lira, também de barro. Quem vai lá ver sua arte, não parte antes que admira. Como é que a mão de Lira transpira tanta emoção? Meu Deus, onde é que ela inspira? Quando ela cala o sentimento, fala lá do coração. Eu vejo uma coisa que me inspira, eu parto para aquele trabalho. Ou seja, eu quero mostrar, vamos supor, retratar a fome, a seca. Não é só no vale que eu vejo isso. Em muitos lugares a gente vê a seca e vê a pobreza. Então, o artista que tem uma visão do mundo, ele parte para a arte dele. Tanto faz na cerâmica ou tanto faz na música. A arte, para mim, ela representa o meu trabalho, a minha profissão, o meu ganha-pão. E eu sempre digo a herança da minha mãe. Geralmente, o ofício é passado de geração a geração pelos pais. Aqui no vale, o artesanato virou sinônimo de sobrevivência. Muitos obtêm renda somente através dele. A arte produzida aqui no vale é bastante genuína. E é reconhecida em nível nacional. E até mesmo em outros países. A arte, para mim, representa muitas coisas. Porque eu, desde criança, comecei a trabalhar como discípulo de Zéfa. Desde criança, comecei a trabalhar como discípulo de Zéfa. Então, essa arte, para mim, é uma... Representa, assim, além de representar uma grande amizade, para mim, com a arte e com o povo, que gosta dela também, né? E também representa, também, uma grande terapia para mim também, sabe? O artesanato do vale tem sua origem no trabalho de mulheres humildes, que manufaturavam peças utilitárias, em sua maioria panelas, para ajudar no sustento da casa e as vendiam nas feiras livres da região. As técnicas foram passadas de geração em geração e assim foram se aperfeiçoando. Além das panelas, eram fabricadas moringas, travessas, potes e pratos. Todas essas peças tinham como principal matéria-prima o barro. Com o passar do tempo, as paneleiras foram dominando outras técnicas, incorporando outras matérias-primas a seus produtos. E passaram a confeccionar também peças decorativas e brinquedos, como bonecas, animais, flores e presépios. A produção artesanal foi tomando formas e traços bem específicos da região, o que conferiu ao artesanato do Jequitionha características únicas. Atualmente, além da cerâmica, a produção artesanal é composta por peças em palha, bambu, madeira e algodão, entre outras. Alguns municípios se destacam pela produção artística em argila, outros na tecelagem, bordados em ponto cruz, arraiolos, flores e bonecas de palha de milho, cestarias e trançados com materiais variados. Tchau, tchau, tchau.